Dois policiais morreram e outros dois ficaram feridos em um confronto hoje pela manhã no complexo da Mangueirinha em Caxia. Caxias, moradores começaram a ouvir tiros na comunidade ainda durante a noite. Foi quando aconteceu tudo. A reportagem é do Jackson Silva, inclusive com imagens. Rodou. Da vida lá não, da vida lá não. O ataque foi gravado pela janela de um dos moradores durante a madrugada. Pela manhã, mais confrontos. Policiais militares fizeram uma ação para combater o roubo de cargas e o tráfico de drogas no complexo da Mangueirinha em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a operação, traficantes em fuga vieram por esta rua em pelo menos cinco motos e se depararam com uma viatura da polícia militar que estava exatamente neste ponto onde está essa outra viatura. Os PMs foram atacados pelos criminosos. Houve intenso confronto. Pelo menos quatro policiais militares foram baleados. Dois não resistiram aos ferimentos. A gente pode ver as munições espalhadas pelo caminho. Agora mostra que Pedro Mota, carros que estavam estacionados, foram metralhados. Olha só o portão desta casa também foi atingido. Neste vídeo é possível ver um momento em que os bandidos tentaram escapar do cerco policial. Observe que os traficantes voltaram no meio do caminho e a viatura avançou atrás deles. Mas policiais chegaram para ajudar. As viaturas ficaram com dezenas de perfurações de tiros de fuzis. A ordem é ocupar o complexo da Mangueirinha, por isso policiais do batalhão de choque e de outras unidades chegam a todo momento. Matas são vasculhadas e moradores ficam sob a mira de armamento pesado. Segundo a corporação, os soldados Cardoso, de 34 anos, e Lopes, de 36, já chegaram mortos à unidade hospitalar da região. O tenente Marques, de 33 anos, foi baleado no rosto e no ombro esquerdo. Ele está internado em estado estável. Um quarto PM também foi atingido e passa por atendimento. Nós vamos agora ao vivo. Jackson, o senhor está em um dos acessos da comunidade da Mangueirinha, que estava já em confronto antes. Jackson, onde você está agora? Boa tarde para você. Olá, Isabela e Benito. Doutor Marcos e a mim também. Como é que estão todos? Lamentavelmente, mais uma semana, começando aqui, no complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, uma cena violenta. Dois policiais, infelizmente, não resistiram aos ferimentos por um ataque de traficantes. Para quem está assistindo a SBT Rio, vou mostrar como tudo aconteceu. Isabela, é exatamente nessa rua. As viaturas estavam ali atrás, quando os policiais militares ocuparam esta região. Lá dentro tinha um baile funk. Então, traficantes em diversas motos desceram em fuga por esta rua e outros a pé também. Eles vieram nesta direção e se depararam com os policiais que estavam exatamente aqui. O que aconteceu? Os policiais seguiram em direção aos bandidos. Então, eles voltaram no meio do caminho e outros estavam a pé. O que aconteceu? Os traficantes atiraram contra as viaturas. Houve intenso confronto. Nesse momento, Isabela e Benito, o que aconteceu? Os policiais que estavam na primeira viatura, eles foram alvejados. Então, o primeiro foi baleado na cabeça, não resistiu na mesma hora, morreu. E o outro saiu da viatura. Olha só a marca de sangue aqui. Mostra que eu pego, por gentileza. A marca de sangue no local, a gente pode ver, dá para ter a dimensão da violência, tá? Esse outro, dessa marca de sangue, ele saiu da viatura e ficou exatamente aqui, atirando contra os traficantes. Segundo depoimento, outros que estavam na outra viatura de trás, um dos bandidos se escondeu atrás desse poste aqui. E daqui ele atirou contra os policiais. Esse outro também foi baleado na cabeça e no pescoço e também não resistiu aos ferimentos. Agora, Isabela, olha só o que aconteceu. No meio do confronto, vários carros que estavam estacionados foram metralhados. Aqui, teve a perícia, tinham várias munições espalhadas no meio do caminho, só que os peritos levaram para ajudar na identificação desses bandidos, né? Então, olha só, te mostro só aqui o portão, tá? Rapidinho, antes de você falar comigo. Tem uma dimensão dessa violência, olha só. Balas de fuzis atingiram vários pontos, principalmente esse portão desta casa, Isabela e Benito. Deixa eu só falar uma coisa para você. Antes de você chegar nos tiros que bateram, eu queria que o Dr. Marcos a mim analisasse a imagem que a gente tem do momento em que o bonde está tentando de alguma forma fugir. Abre a imagem, pode soltar antes, pouquinho antes. Dr. Marcos, analisando essas imagens, você tem ali, ele já explicou toda a dinâmica. Você tem o, antes, bem antes, gente, você tem o bonde que está ali, foge para cima da comunidade, onde ainda tem barricada, pode soltar. Depois você tem o desespero dos bandidos tentando voltar, isso, tentando sair por ali. São surpreendidos, o bonde a pé, são surpreendidos, agora começam a voltar. Quando a patama da polícia chega, eu imagino, primeiro que assim, são duas viaturas, ou uma só, Marcos? São duas, uma para e outra vai. São duas. Eu imagino que os policiais fizeram um cerco, é arriscado, é assim, eu olhando essa imagem, imagino a coragem. Mas você acha que eles foram surpreendidos por alguma, os caras ficaram de tocaia ali? O que aconteceu para eles conseguirem ser, talvez já tinha mais traficantes? É o risco? Porque assim, os traficantes até então parecem estar fugindo da polícia. Então, Isabelle, eu vou me permitir fazer uma análise muito mais profunda do que isso. O que matou esses policiais aí, não foi simplesmente o fato de bandidos terem encontrado com eles... Batido de frente. Era batido de frente, não foi isso, Isabelle. Você percebe, Isabelle, o vagabundo, se ele bate de frente com a polícia e ele é preso, ele ia para a cadeia preso, estava todo mundo vivo ali, e ele ia para a cadeia preso e ia puxar a cadeia dele. Só que ele se sente à vontade de atirar no policial. Esse é o cerne da questão. Ele prefere, ao invés de ser preso por porte de arma, por associação para o fim de traves, ele prefere matar o policial militar, porque a cadeia dele vai ser praticamente a mesma. Se ele sabe que ele vai passar uma prisão perpétua se ele matar um policial, com certeza... Ele ia entregar e ia falar, pô, vou puxar a minha cadeia com porte de arma. Não teríamos sangue. Eu vou puxar a minha cadeia para uma associação para o fim de traves, eu não vou puxar a minha cadeia para matar um policial, que em qualquer lugar do planeta, que seja civilizado, você matar um agente público em serviço, você pega no mínimo a perpétua. Essa imagem é muito forte, os caras estão fugindo quando eles bancam de tiroteio e matam dois policiais. Então o vagabundo se sente à vontade, e mais ainda, Isabelle, o policial, ele não se sente à vontade em reagir à altura. Não se sente à vontade em reagir à altura. Porque se ele mata os 20 vagabundos que estavam ali, ia aparecer um monte de gente falando que é chacina. Antes de você falar, volta essa imagem, esse cara me impressionou, que é o que eu imagino para, de alguma forma, se conseguir fazer justiça por esses dois policiais, volta a imagem. É esse tipo, olha só, eles estão fugindo, tá vendo? Aí tem a pé, aí vai ter imagem quando eles veem a viatura, eles vão voltar para voltar. Esses dois, esse daqui, não, esse não, esse daqui, ó, todos estão de fuzil. É um momento em que você vê que é a decisão que ele vai bancar o tiroteio e são esses que matam o policial aqui em cima. Exatamente, Isabelle, mas é o que eu estou te dizendo. Não é esse evento em si que matou os policiais. É todo um contexto do Rio de Janeiro. Ou seja, ele tem liberdade para matar a PM. Ele se sente à vontade para matar. E sem medo de estar entupido hoje de policialar, porque eu não estou vendo policialar. Ele se sente, como é que vai estar a polícia lá, se a polícia está lá, ia ter 600 mil pessoas criticando que o morador está sem direito de vir, que o morador está sendo oprimido, que a PM é fascista. Isabelle, não é o contexto, não é esse evento que matou o policial. É autorização para matar a polícia. É todo um contexto que o Rio de Janeiro vive. Isabelle, a partir do momento que pessoas como eu, que não estão alinhadas a todo esse contexto de glamourização de vagabundo, tem que ficar medindo palavras, você vê que a gente não vive no Estado Democrático de Direito. E isso é muito grave. Eu tenho que ficar medindo palavras para falar sobre a morte de policiais. São dois policiais mortos, um ferido e Jackson Silva, além de tudo isso que a gente está contextualizando, não é só uma briga de polícia e bandido. Não é só esse bater de frente, como o doutor Marcos falou. É todo o entorno onde você tem um tiroteio, Jackson Silva está numa rua ali, que a gente sabe, não é tonto, porque se ele subir, ele não pode subir. Tem vagabundo ali, para cima já tem barricada. Ele está dentro de um local, doutor Marcos, em que tem bala de perfuração no portão de moradores que estavam a noite toda ouvindo o tiroteio e com tiros. Jackson, essa entrada aí é o local onde aconteceu, essa é a operação que teve hoje, daqui a pouco a gente vai botar a imagem. Enquanto eu não boto a imagem, ah, ele está ao vivo, é que eu estou vendo o meu retorno aqui. No entorno, tiros em carros, em casas, tiros em moradores que estavam dormindo e não tinham nem noção do que estava acontecendo, só ouvindo o tiroteio, só ouvindo o pipoco. Cenas de terror, Isabel e Benito. Essa rua é uma rua principal, só que infelizmente mais uma rua ocupada por traficantes. Olha só, aqui é o tiro dos policiais que atiraram contra os traficantes que se abrigou atrás deste poste. Daqui eles atiraram contra os policiais e infelizmente um outro policial foi balhado na cabeça e também não resistiu. Agora vem pra mim, quero te mostrar o tamanho dessa violência. Carros que foram metralhados, olha só, aqui ó, pra mostrar. Tiro de fuzil atingiu esse carro também. E segundo os moradores, essa barricada, mostra ali Pedro Mota, por gentileza, ela foi colocada há três meses. Vamos avançar um pouquinho mais, Pedro, por gentileza? O que aconteceu? Eles colocaram a barricada e segundo, né, informações daqui, do bairro, eles começaram a assaltar os moradores. Eu fiquei impressionado. Os bandidos ocupam o território, estão assaltando os moradores. Segundo um dos moradores, ele até colocou o filho pra dentro, porque ele chegou de carro. Os bandidos armados com fuzis o abordaram e roubaram eles, a velha Benito. Também vale lembrar que esta região também, dominada pelo Comando Vermelho, rouba muita carga da região. Então, traficantes de outras comunidades também estão se abrigando aqui. Vale lembrar que o complexo do Jacarezinho, que está ocupado também pela polícia militar, eles vieram pra cá os traficantes. Então, se escondem aqui. Quando os policiais vieram, né, pra fazer essa operação, tinha um barifunk, já tinham informações, certamente, de bandidos nesse barifunk, foi a hora que eles tentaram fugir e bateram de frente com os policiais militares Isabel e Benito. Ô, doutor Marcos, mas eu não consigo entender. Cachoeirinha ali é dominada pelo Comando Vermelho, ok? Mangueirinha. O que que eu falei? Cachoeirinha. Cachoeirinha, Mangueirinha. É, a Mangueirinha em Cachias é dominada pelo Comando Vermelho. A gente tem um tiroteio da madrugada. A gente tá vendo aí as imagens de que os policiais são chamados após um tiroteio. Será que teve alguma tentativa de vazão? Porque esses tiroteios, muitas vezes, não chegam nem ao conhecimento da polícia e nem ao conhecimento da gente, da imprensa. Essa disputa nessa localidade, né? Muitas vezes, os moradores ficam durante a madrugada, porque quando tem tiroteio durante a madrugada, vale ressaltar que é briga de facção, né? Sim, certamente briga de facção. Provavelmente, duas facções ligadas ao narcotráfico, porque próximo ali, relativamente próximo ali, fica o Complexo de Israel, o autodenominado Complexo de Israel. Que é TCP. Então, provavelmente, esse primeiro tiroteio que a gente ouve, que os moradores postam na rede social, é uma disputa de traficantes. A chegada da polícia é um pós-tiroteio desse. É um pós-tiroteio justamente pra trazer, ou pra pelo menos trazer a tranquilidade do morador poder sair pra trabalhar. É porque as pessoas que eu falo, uma operação, não era operação. A polícia é acionada. É operação, exatamente. Não é operação. As pessoas, isso é uma operação do lado esquerdo. Você tá entendendo? Desde meados de 2020, a polícia do Rio de Janeiro está alijada de fazer operação no Rio de Janeiro. Porque se você fala... E as pessoas acham isso normal. Eles são mortos não em operação. Eles são mortos no momento em que eles são chamados após um tiroteio. A gente tem que começar a elencar assim, senão parece que é uma operação. Não. Isso daí é um bonde fugido que bate de frente e são mortos. A operação é depois. Não foi durante uma operação. Teve um tiroteio de madrugada, registrado por moradores, com vários momentos de tiros. E depois os policiais são chamados, não sei o que a gente ganha, que é uma patama do batalhão, né? Sim. Não estão falando. Coia depois. Depois vem. Ô, Jackson, e você só tá aí? Porque eu queria que você contextualizasse pra gente. Primeiro pela coragem do Jackson. Doutor Marcos, vamos falar a verdade. Não é qualquer equipe de reportagem que vai num lugar como esse, né? Você vê que o Jackson só tá sozinho ali. Exatamente. Ali a gente tem, ainda abarricada, aquela rua lá principal, é uma das principais, só pra você contextualizar onde as pessoas que não conhecem essa região aí. Exatamente, Isabelle. É uma rua principal, que foi dominada por traficantes há pouco tempo. Agora, olha só essa moto. Foi uma das motos usadas pelos bandidos. Ela foi abandonada no meio do caminho. Não tem nem placa, tá vendo? Foi deixada aqui. Já foi feita a perícia nessa moto. Agora, vem pra mim, Pedro Mota. Vou te mostrar, Isabelle. Por onde esses bandidos correram, após intenso confronto de várias casas metralhadas, após atirar nos policiais militares, eles conseguiram fugir por essa escada. Então, portanto, o complexo da Mangueirinha está ocupado pela polícia militar. Isabelle Benito. Ô, doutor Marcos, a gente tá falando dessa localidade, não é uma localidade qualquer. A gente tá falando da maior facção do Rio de Janeiro que comanda esse local, né? Não é, pode ser pobre, aparentemente é pobre pro morador, né? Exatamente. Pobre pro morador. A comunidade é pobre pro morador. Pra grupos paramilitares, né? Pra milicianos e pra traficantes, ela não tem nada de pobre. Pelo contrário, é o local onde eles exploram não só a venda do tráfico de drogas, mas também, ali, saem pra praticar outros crimes, como, nesse caso aí da Mangueirinha, o roubo de carga. Inclusive, o roubo de moradores, como foi muito bem destacado pelo Jackson. E aí